Testando o material escolar da Shein! Começando com essa caixinha de lápis de cor, que na verdade parece aqueles negócios de soltar rojão, assim ó, pchum! São 12 lápis de cor, olha só que lindo o corpinho nessa madeira crua, é um lápis muito lindo. A pigmentação, porém, é um pouquinho fraca, parece um tonzinho pastel bem bonito, mas pelo valor não vale muito a pena não. Esse é bem legal, é um apontador de manivela que eu sempre quis ter. Ele é muito bom, gente, se apoia na mesa e gira essa manivela, que não é pesada da impressão, mas não é. E olha só como ele aponta muito bem. E eu achei bem interessante o esfarelinho que ele fica, olha só que delicadinho, fofura, gente. Essas duas canetas esferográficas são de cliquezinho e ela tem um traço de 0.7 milímetros nas cores pretas. Ela falha um pouco, tá? E ela tem uma escrita um pouco rígida, não é tão legal assim. Olha só que kit curioso, olhando assim você nem diria que essas pontas estranhas são de brush pen. Pois é, essa pontinha esquisita, fininha, consegue fazer um lettering bem legal. E as cores são lindas, já do outro lado são marca-texto nas cores neon também. São as cores bem fortes, bem pigmentadas, pontinha bem pequenininha. Comente aí o que você achou.